Música Você está rindo de uma situação, Guilherme? Você matou uma menina novinha, Guilherme? Por que você fez isso? Música Música Bom, vocês estão achando que é tinta, que é montagem, algo do tipo, mas não, não é. Eu realmente matei ela. E bom, eu tenho um livro também, o pessoal está divulgando já esse meu livro. E é isso aí. Música O filho que eu criei não foi esse, gente, não foi. Sinceramente, não foi. Todo mundo aqui gostava dele, todo mundo. Eu nunca percebi nada. Música 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 Música